Fiz bastante dinheiro porque eu vim de meu carro no dinheiro. Sobrinha, vim cá, tomei, sobrinha. Trabalhar aqui, sobrinha. Vamo, vamo trabalhar. Tem cinquenta quilo? Cinquenta? Eu acho que tenho. Tenho, tenho. Que nojeira! Vazou? Desculpa, peço perdão. Que nojeira! Foi na tua cara ainda. Deixa eu passar o paninho. Nossa, foi mal de verdade. Meu Deus, que nojeira! Já foi, já foi, já foi. Para, para. Para, cara. Só o catarrão. A marmitão, a marmitão. É coçando o nariz, tá ligado? Ih, que Deus. Você me chamou, cara. Cheguei, cheguei. Nossa, tem um homem cheiroso aqui hoje, viu?